É ele que me carrega, como depois se lembra É ele que me carrega, como depois se lembra A grande do meu destino, parece de um pescador Quando o leitor na vazia, vem carregada de dor Viu no meu reino, Deus nem sabe o que ele faz A onda que me carrega, ela mesmo é que me traz Não sou eu que me navega, quem não me pega Não sou eu que me navega, quem me navega É ele que me carrega, como depois se lembra É ele que me carrega, como depois se lembra Não sou eu que me navega, como depois se lembra Não sou eu que me navega, quem não me ama É ele que me navega, como depois se lembra É ele que me navega, como depois se lembra É ele que me navega, como depois se lembra É ele que me navega, como depois se lembra É ele que me navega, como depois se lembra É ele que me navega, como depois se lembra É ele que me navega, como depois se lembra É ele que me navega, como depois se lembra É ele que me navega, como depois se lembra É ele que me navega, como depois se lembra Obrigado.